Vota na enquete lá, daqui a pouquinho eu mostro mais uma parcial. A Letícia tá me chamando agora com uma outra informação. Diga, Letícia. Salsicha, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária retirou a obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões. A determinação considerou o número menor de casos de Covid-19 e também o avanço da vacinação em todo o país. A determinação da Anvisa mantém apenas a recomendação do uso de máscaras para as pessoas que são daquele grupo vulnerável ou para as pessoas que tiverem sintomas respiratórios. O impedimento de viagens em casos de confirmação de casos positivos da Covid-19 se mantém. Então, testou positivo, você não vai poder viajar de avião ou ficar frequentando ali o aeroporto. Outro detalhe, outras informações que eu trago também diretamente do aeroporto aqui, especificamente de Maringá. A partir do dia 26 deste mês, voltam os voos para Congonhas, de segunda a sexta-feira. Além disso, segundo o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, o município vai investir 70 milhões de reais em melhorias. Com foco na segurança operacional e também no conforto dos passageiros, como a ampliação ali da sala de embarque e também terminal dos passageiros e também com instalação de elevadores e escadas rolântes. Salsicha? Tá aí então, diz que vai investir um dinheiro grande no aeroporto de Maringá, que é um aeroporto regional, né? Muita gente veio pegar os aviões aqui em Maringá. Será que vai ter um negoção que sai de cima lá e entra direto no avião? Igual usar aeroporto grande, tem disso aí, né? Nós temos que pegar e subir de escadinha lá embaixo. Se estiver chovendo, é tomar chuva e aí sobe lá a escadinha. Será que vai mudar com a reforma? Diz que vai ampliar ainda mais a situação para melhorar. Então, não precisa mais obrigatoriedade de uso de máscara nos aeroportos, dentro dos aviões também. E essa novidade que o voo para Congonha saindo direto aqui de Maringá. Você vai falar, mas Salsicha, qual que é a diferença você ir para São Paulo, em Guarulhos ou em Congonhas? Guarulhos é uma cidade que tem na região metropolitana de São Paulo. Você sair de Guarulhos para chegar até no centro de São Paulo, você leva o quê? Umas duas horas. Demora mais para você ir de Guarulhos no centro de São Paulo do que de Maringá a São Paulo de avião, para vocês entenderem. E Congonhas já fica no centro, daí é rapidinho para quem tem uma...